Olá, amigo de casa! Está começando mais um programa da TV Churrasco. Eu sou o Valtão e eu estou começando o programa de hoje com um convidado muito especial. Eu sou o Alexandre. E o Alexandre vai preparar uma receita, gente, fantástica! Você gosta muito da receita que você vai preparar? Gosto! Então, amigo de casa, confira o programa de hoje. E no programa TV Churrasco Kids de hoje, eu vou receber o Ale. Que vai preparar um maravilhoso contrafilé assado com batatas. O TV Churrasco está no ar. Bom, amigo de casa já está sabendo que o Alexandre vai fazer um... Contrafilé assado com batatas. Confira os ingredientes. Contrafilé, batatas, tomilho, alecrim, azeite e sal a gosto, papel alumínio. Você também vai precisar de uma forma de alumínio. Vamos à obra. Você vai começar temperando? Com azeite. Então vamos lá. Você gosta muito de carne? Gosto, de carne e batata. Nossa, então está uma receita fantástica, hein? Bom, essa receita como sugestão do Ale para o amiguinho de casa, né? Vô, vó, pai, mãe... É uma forma aí de a gente estar incentivando as crianças, né? Se fala tanto da preocupação com a independência, né? Dos estudos, colocou sal, tranquilo? Ok. O que você vai usar agora? Agora eu vou pegar a batata. Vamos lá. Como que você vai temperar a batata? Vou pegar o azeite, vou pôr... Eu vou pegar o tomilho. O tomilho é muito gostoso, né? De forma, dá um sabor muito gostoso, né? Logicamente todas as batatas tem que estar com tempero, né, Alê? É, tem que estar com tempero para dar o gosto. Isso aí. E agora você vai usar o que, Alê? Palacrim. Então vamos lá. Agora eu vou pôr só um pouquinho mais de azeite para ficar com mais gosto. Isso. Pode pôr um azeite generoso aí. É. Vô, você pode pôr sal para mim, por favor? Isso, vamos lá. Você quer ir mexendo o tempero? Pode mexer as batatas. Dá licencinha para a gente pôr um pouquinho mais. Isso. Preocupação, amigo de casa, é o seguinte, eu adulto, estou usando luva, né? Porque tem luva no meu tamanho, né? Ele lavou muito bem a mão antes de começar o programa. Vô, pega a acedeira para mim, por favor. Vou pôr um pouquinho. Espera aí que eu põe para cá, eu troco. Isso. Eu vou pôr a carne. Isso, nossa, isso aí fica uma delícia, hein, cara? Isso. Pega a batata. Aqui eu seguro para você. Você pode embalar com papel alumínio? Posso. Você vai pôr um pouquinho mais de azeite aqui? Vou. Vamos. Vou pôr aqui. Generoso, um azeite generoso. Pronto. 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 Leva no forno para mim, por favor? Aí sim. Porque as crianças não podem mexer... No forno. Exatamente. Exatamente. Olha só. Bom amigo de casa, tempo de preparo sempre vai depender do equipamento que você está usando. Eu estou usando um forno a 200 graus de temperatura. Eu vou mais ou menos 20 minutos, já está resolvido o assunto. Certo, Alê? Certo. Bom, vou já... Será que está pronto? Nós podemos ver. Vamos lá ver? Está feito. Olha, pelo tempo... Acho que está. Não está pronto. Está quase. Acho que vou tirar com a bandeja inteira. Espera aí. Vai ficar mais fácil, mais seguro. Olha, se está pronto, o que nós vamos fazer então? Retirar agora o papel alumínio. Olha só que beleza. Leia, eu vou fazer o seguinte, olha. O suco da carne, né? Deixar um pouquinho e nós vamos retornar agora para dar uma dourada. Olha só. Bom, Alê? Vou, mas está cheirando gostoso, hein? É lógico que o tempero que você fez aqui está maravilhoso, meu amiguinho. Olha, prontinho. E é rapidinho, nós já voltamos. Está super delicioso. Olha, vou pegar agora lá, ó. Tranquilo. Olha só que beleza. Eu acho que você acertou na sua receita, hein? Olha que delícia. Já que você é o dono da receita, você arruma no prato. Está legal? Está bom. Vamos lá. Muito cuidado, hein? Aprendizado é sempre bom em qualquer idade. Principalmente as crianças que estão formando a sua opinião, o seu caráter, a formação do seu ser, né? E incentive, mas sempre com a preocupação. A parte perigosa é para os adultos, legal? Legal, Lê, o que que você achou? Achei delicioso. Bonito ficou, hein? Bonito. E agora? E aí, que horas que a gente vai comer? Depois que terminar o programa. Está bom. Fechado? Fechado. Mas você está de parabéns. A sua sugestão ficou maravilhosa. Bom, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E a TV Churrasco tem muito mais. Quer ver mais receita? Clique aqui. Agora, se você quer uma sugestão do voltão, clique aqui. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus. Muita paz, 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 Legenda por Sônia Ruberti